Olá, muito boa noite. A pauta política tem se destacado aqui no programa. Nós vivemos um momento em que essa pauta vem carregada de denúncias, também escândalos de corrupção, de crise ética e de responsabilidade social em baixa. No entanto, por acreditar na força da política para alavancar a sociedade, temos trazido muito destes temas para reflexão, para inclusive vislumbrar saídas. No programa de hoje, trazemos dois políticos com experiência no Parlamento, no Poder Executivo, para com eles poder refletir sobre esse cenário atual e tudo o que ele abrange. E é bastante, né? Estão aqui conosco hoje o ex-governador, ex-deputado federal e estadual e ex-vereador em Caxias do Sul, Germano Rigotto e o ex-ministro dos governos Lula e Dilma, presidente Lula e Dilma Rousseff, ex-deputado e vice-governador Miguel Rosseto. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp 98451-6352. Envie sua pergunta, sua opinião, que traremos aqui para os debatedores. Muito boa noite. Boa noite. Muito bem-vindo. Boa noite, Luiz. Muito boa noite. Prazer estar aqui com ti. Tê-los aqui. Bom, nós temos várias pautas aí a discutir dentro do âmbito político, mas é claro que eu não poderia deixar de começar falando da reforma política, que inclusive está em pauta hoje e nesse momento. Muita confusão, muita divergência na reforma atualmente votada pela Câmara. Deputados começaram a discutir hoje o modelo eleitoral possivelmente inédito no Brasil e no mundo o semidistritão e até as seis e meia da tarde não havia consenso nem apoio suficiente para aprovação de nenhum dos dois, nem do distritão nem do semidistritão. E a Câmara segue nesse impasse, não sabe se vota ou não a alteração ainda nessa quarta-feira. Então, eu inicio levantando aí para os debatedores a respeito da reforma política e esse contexto que ela traz e que trazemos hoje. Quem inicia? Pode ser o Rigoto? Pode ser. Primeiro, uma alegria de estar na nossa TV educativa mais uma vez, na nossa TVE. E Lilian, dizendo da importância do debate e a alegria de reencontrar o nosso ex-vice-governador, ex-ministro Miguel Rosseto, participando do debate aqui conosco. Mas eu te diria, Lilian, aquilo que disse há pouco no jornal. Quer dizer, quando a gente olha e se fala em reforma política, que é uma das reformas estruturais que o país mais necessita, grande parte do que nós estamos vivenciando aí, com lava-jato, com denúncias de corrupção, com problemas de toda a ordem, todo o lado, tem a ver com a falta de uma reforma política, tem a ver com o sistema eleitoral que faliu, tem a ver com o sistema partidário totalmente falido. Quer dizer, eu pego o sistema partidário hoje, nós temos uma situação de um país que tem 36 partidos legalizados e 60, mais de 60 em fase de legalização. Quer dizer, isso é uma coisa absurda, isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Partidos que não têm definição clara, ideológica, não têm programa definido, não existe fidelidade partidária. Quer dizer, é uma situação que houve uma falência do sistema partidário no Brasil. Então, se não mexer no sistema partidário, se não mexer no sistema eleitoral, se não mexer no financiamento de campanhas eleitorais, terminando com financiamento empresarial, que foi razão para grande parte dos problemas que a gente está vivenciando. Se nós não terminarmos com isso, quer dizer, nós não vamos ter uma reforma estrutural que, por mais que avance lava-jato, que por mais que o Ministério Público, Polícia Federal, a imprensa investigativa avance na busca de um país mais ético, moralizado, se nós não atacarmos essa reforma, eu acho que é difícil a gente ter o país que a gente pretende. E o que o Congresso Nacional está fazendo não é fazer reforma política. O Congresso está discutindo um remendo, um remendo que, inclusive, no sistema eleitoral, piora a situação. Já é ruim com o sistema proporcional, tem que mudar, mas com o distritão, é apenas o objetivo dos deputados manterem os seus mandatos, manterem as suas estruturas, evitarem uma renovação. Então, depois a gente pode aprofundar um pouquinho, mas também com relação ao sistema partidário. Mas esse distritão é um casuísmo, é uma tentativa de apenas os atuais deputados manterem seus mandatos. Não é um sistema que possa e deva ser aprovado. O que o ministro pensa? Então, Lilian, é um prazer estar aqui, viu? Um abraço para ti, para o Rigoto. Que bom te reencontrar aqui e um abraço para aqueles que nos acompanham. Eu acho que a situação é absolutamente grave para o nosso país. Nós estamos, o Congresso Nacional, que foi eleito pelas regras anteriores, é o Congresso da JBS, é o Congresso do Financiamento Empresarial, Câmara e Senado, discute uma reforma política de costas da sociedade brasileira. A reforma que organiza a democracia, que organiza a soberania popular, ela é feita de tal forma que nós não conhecemos o que é que está sendo discutido. Aquilo que deveria ser um amplo debate na sociedade brasileira, claro, transparente, conhecido por todos. Por isso, vários de nós temos defendido a necessidade de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para a discussão de uma reforma política democrática com representantes exclusivos para a discussão deste tema, sem possibilidade de combinar sua representação ao Congresso. Os parlamentares votam buscando conservar os seus interesses, a sua manutenção. E é isso que nós estamos assistindo, nós temos que denunciar esta agenda. Eu quero acompanhar o Rigoto, o Distritão, a preservação desses mandatos, desses mandatos que rasgaram a Constituição com o golpe da Dilma, desses deputados que impediram a investigação em Temer, desses deputados que votam contra os trabalhadores, os pobres desse país com a reforma trabalhista, deste Congresso desmoralizado junto à sociedade brasileira e que faz um movimento de autopreservação. O fundo partidário, nesses montantes, é inaceitável, nós precisamos de campanhas mais baratas, campanhas com programas políticos, campanhas com clareza em relação ao debate à nossa sociedade. Nós precisamos de uma reforma política que preserve o fim do financiamento empresarial, que limite o financiamento individual, que nós não podemos bloquear uma reforma empresarial pelo desequilíbrio, pela fonte de corrupção, e reproduzir aquilo que nós vimos nas eleições municipais, onde um sujeito como Dória bota 6 bilhões no seu orçamento de uma campanha, desequilibrando as regras. Precisamos de aperfeiçoar, preservando a votação proporcional, eliminando as coligações proporcionais, eu penso que só aqui seria um fortalecimento dos verdadeiros partidos que têm relação com a sociedade, partidos ideológicos, partidos com programas, partidos com visão de futuro do país e do Estado. Nós temos que evitar, na minha opinião, a cláusula de barreira, quer dizer, o coeficiente eleitoral, já é um critério importante. O que eu quero dizer é que a sociedade, todos nós, o que nós precisamos, é fortalecer a democracia, a soberania popular e a representação política. Esse é um sistema partidário falido, incapaz de ser controlado e acompanhado pela sociedade eleitor. E esse é um dos grandes problemas que desorganizam o nosso país. Um Congresso sem nenhuma legitimidade, um governo executivo sem nenhuma legitimidade, que trabalhe contra o povo brasileiro, contra o país, contra os mais pobres, em defesa dos mais ricos e que faz uma legislação para continuarem no poder. Eu quero crer que aqui é um amplo debate a ser feito ainda na sociedade brasileira. Nós temos um longo debate na Câmara e no Senado. E é momento de reivindicarmos a soberania do nosso povo, uma verdadeira democracia forte. Só uma democracia forte, representativa, com mecanismos diretos de participação social, nós vamos definir e encontrar um rumo para o Brasil e para o Rio Grande. Guilherme, quando a gente fala em ter uma mudança do sistema de financiamento de campanhas eleitorais, outra questão que é um absurdo que está sendo discutido no Congresso Nacional, é este financiamento público com 3 bilhões e 600 milhões de reais por um fundo partidário. Qual é o problema? O problema é que hoje nós temos um sistema partidário, como eu disse, com 36 partidos legalizados. Esses 36 partidos legalizados, muitos deles surgiram para ter dono desses partidos, donos, quer dizer, pessoas que assumiram, criaram um partido para ter acesso a esse fundo partidário e esse dinheiro é muito alto, o dinheiro que já existe hoje no orçamento para o fundo partidário. E as pessoas fazem o que bem entendem desse recurso. E mais, surgem as legendas de aluguel que, num período eleitoral, vendem o espaço de rádio e televisão, vendem o fato de participar de uma coligação. Então, o sistema partidário, ele tem que mudar, e eu discordo do Rosseto, se tu não tiver cláusula de barreira, tu não muda o sistema partidário. Se tu não tiver algo que signifique que os partidos que tiverem voto em um número X de estados da federação e um número X de votos, que não tem que ter representação no Congresso Nacional, se ele não tem representatividade na sociedade, ele não tem que ter líder no Congresso Nacional, ele não tem que ter direito a fundo partidário, ele não tem que ter direito a espaço de rádio e televisão. Então, a cláusula de barreira, ela vai começar a limitar essa situação das chamadas legendas de aluguel e dos partidos que não tem programa, não tem ideologia, não tem nada. Então, eu sou a favor da cláusula de barreira. Se ela já tivesse, se não tivesse derrubada equivocadamente pelo Supremo Tribunal Federal, que hoje o Supremo não derrubaria a cláusula de barreira, não tenho a menor dúvida disso, nós já teríamos um sistema partidário muito melhor do que temos. Agora, fora isso, quer dizer, o financiamento, não pode continuar o financiamento privado, mas não pode se colocar no orçamento R$ 3,6 bilhões para financiar estes partidos políticos que estão aí e, principalmente, com o Distritão, entregar dinheiro para partidos que não têm representatividade na sociedade, que vão inventar até candidaturas para receber esse recurso e mais. E os deputados que já têm estruturas, que os que não são deputados não têm, terão acesso a esse fundo. Os partidos vão indicar poucos candidatos com o Distritão. Praticamente, os deputados que estão lá no Congresso Nacional serão... Se está fora, não entra, inclusive. Não renova. Não renova. Quem está fora, não entra, não renova porque não tem acesso a esse fundo. Não vai ter renovação. Quer dizer, o Distritão não determina a renovação. É um absurdo. Tanto o Distritão como um fundo de R$ 3,6 bilhões que estão propondo. Eu acho que o problema da cláusula de barreira é que, quando nós, corretamente, na minha opinião, devemos impedir as coligações proporcionais, porque elas distorcem a vontade do eleitor, são coligações que, do ponto de vista programático, não guardam nenhuma relação. Eu penso que a cláusula que estabelece a legitimidade é o coeficiente eleitoral. Ou seja, para um partido eleger, um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, ele vai ter que fazer o coeficiente eleitoral e esse coeficiente eleitoral, os votos de pedido pelas vagas. Isso, para mim, que eu acho que é importante, porque isso poderia regular, do ponto de vista mais democrático. Mas o central do nosso debate aqui, que nós estamos começando aqui e nós temos acordo, tudo é, preservar, sob qualquer condição, o fim do financiamento empresarial, eu vejo alguns partidos, alguns parlamentares reivindicar a volta do financiamento empresarial, o que é absolutamente inaceitável. O Brasil tem que caminhar para frente. Eu acho que nós temos que denunciar o distritão, distrição é não renovação, distritão é, mais uma vez, uma Câmara e um Senado, eventualmente, legislar em causa própria, impedirem renovação, proibirem, de fato, quem está fora de um sistema participado. O que o Brasil quer, e eu volto a insistir, é exemplo de outros países, distritão, inclusive, existem outros países. Afeganistão tem a distritão. Vocês imaginam a experiência democrática no Afeganistão, um país invadido desde sempre, pequenos países. Portanto, é um retrocesso democrático. O Brasil precisa avançar e é um esforço de todos nós na qualificação da nossa democracia. A democracia brasileira foi rasgada e é grave a situação do país quando um golpe por uma maioria parlamentar, esta maioria parlamentar, desrespeitando a Constituição e desrespeitando a soberania popular, retirou a presidenta Dilma para colocar isto que está aí. Nós, nesse final de agosto, infelizmente, vamos acompanhar um ano do afastamento da presidenta Dilma e este olfato político exige uma profunda reflexão. O afastamento da presidenta Dilma, a ruptura democrática por esse Congresso sem nenhum elemento constitucional, desorganizou o país do ponto de vista institucional. Nós vemos uma crise grave institucional, política e econômica, o país mergulhado nesta instabilidade política, institucional, o país mergulhado nessa crise econômica, no desemprego, numa crise fiscal crescente, os estados mergulhados em situação absolutamente dramática do ponto de vista social. Um país mergulhado na recessão, mergulhado no desemprego, um país sem futuro e sem rumo. E, na minha opinião, quer dizer, o responsável, a responsabilidade deste caos que nós vivemos foi esse movimento que este Congresso por maioria e estes partidos por maioria interrompem a vontade popular. Por isso que eu colocava no início da importância de recuperarmos uma estabilidade democrática a partir de uma eleição direta, no prazo mais rápido possível, recuperar este valor e convocarmos uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu lembro, Rigoto deve lembrar, quando eu fui deputado federal, são mais de 20 anos que se discute uma reforma política nesse país e ela não sai por quê. Porque quem está lá pensa uma reforma política a partir do seu interesse. Por isso essa ideia que hoje se debate de uma Assembleia Nacional Constituinte, na minha opinião, ato primeiro de um presidente eleito, pode reorganizar a democracia brasileira, pode reorganizar com mandatos exclusivos, datados e, portanto, repensar um sistema que possa dialogar com aquilo que interessa ao nosso povo. Lembrando que o distritão é justamente a grande causa de discordância entre os deputados, segundo os parlamentares, é por isso que não é garantida a votação nessa quarta-feira. Tem partidos que aceitam o distritão, outros que tentam o distrital misto para 2022. Talvez o distritão tenha esta divisão e não consiga o número de votos para aprovar, que seriam três quintos de votos, em duas votações, porque a emenda é constitucional, em duas votações na Câmara e no Senado, pela pressão da sociedade, pela pressão da imprensa. Porque eu não tenho a menor dúvida, se essa pressão não tivesse acontecido, eu acho que já teriam aprovado o distritão. O movimento é muito forte para preservar os mandatos, para evitar a renovação. E agora, quando o Rosseto fala, eu poderia discutir com o Rosseto aqui, debater com o Rosseto, eu acho que nós temos que discutir esse quadro que a gente está vivendo, com relação ao problema do afastamento da presidente Dilma. Eu acho que o afastamento da presidente Dilma não foi porque uma decisão do Congresso Nacional, se passou pelo Congresso Nacional, porque a Constituição determina isso, houve uma perda de condições de governabilidade da presidente Dilma e houve uma pressão da sociedade pelo afastamento da presidente. Eu acho que a presidente Dilma foi muito menos por pedalada fiscal e muito pela não condição de continuar governando. E o presidente atual, o presidente Temer, assume já enfraquecido, porque ele era vice-presidente a presidente Dilma, já assume enfraquecido, forma uma equipe de governo que ele procurou praticamente estabelecer uma espécie de parlamentarismo, porque colocou dentro da sua equipe muito representantes do Congresso Nacional e pessoas que não deveriam formar a sua equipe, mas ele queria a maioria no Congresso e começou a ter um desgaste maior, exatamente a partir da formação da sua equipe. Agora, herdando uma situação, Rosseto, que o desemprego, o problema de uma inflação em alta, o problema de um juro nas alturas, o problema de um país à deriva, não foi simplesmente criado a partir da mudança de governo. Foi aprofundado pelo governo. Eu te diria o seguinte, nós tivemos agora um processo de recuperação mínima da economia, que o PIB começou a crescer, a recuperação do emprego. Então, não dá para dizer que isto que está acontecendo, a responsabilidade é porque houve a mudança de governo. E eu te digo mais, o Temer só permaneceu, porque, no meu modo de entender, o Superior Tribunal Eleitoral poderia ter tirado... Não vou nem discutir questão de JBS. O Superior Tribunal Eleitoral tinha motivos, tinha provas para anular tanto a votação da presidente Dilma como do vice-presidente Michel Temer. Por que isso não aconteceu? E por que o Temer continuou, no meu modo de ver, falta de definição de quem pode assumir uma presidência? Porque ele não tem vice, e tu vai ter um quadro agora de, sai o Temer, fica com quem? Segundo, segundo, nós temos uma previsão de uma eleição em 2018. Então, eu acredito que esta possibilidade de nós anteciparmos a eleição, no meu modo de ver, não tem como antecipar a eleição nesse momento, teria que mudar a Constituição, não tem votos para mudar a Constituição e nós temos que garantir essa transição até 2018. E quando o Rosseto fala em constituinte e revisora exclusiva, Lília, as pessoas não têm que compreender o seguinte. Este Congresso Nacional e os próprios congressos anteriores, eles conseguiram avançar na reforma política por que que não avançaram? Porque mexe com os interesses dentro do Congresso Nacional. Por que que não avançaram na reforma tributária? Porque existem interesses muito fortes dentro do Congresso Nacional que impedem o avanço da reforma tributária e do Pacto Federativo, fora de um grupo de pessoas escolhidas exclusivamente para fazer a revisão da Constituição, eu não vejo solução. A constituinte e revisora exclusiva é o caminho para se fazer essas reformas. E eu seguro, 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 seguro a palavra aí do ministro e também cito aí o que o governador acabou de citar e o Rigoto citou a respeito da reforma tributária. Entraremos nesse detalhe daqui a pouquinho. Nós vamos voltar ao golpe. Assim como a reforma previdenciária e voltamos com a resposta aqui do nosso ministro, porque agora nós vamos a um breve intervalo. Fique com a gente, Debate TV, já volto. Faltou energia elétrica em toda a cidade, mas isso não tirou o entusiasmo da festa e os prêmios foram entregues à luz dos Lampiões. Meu nome é... É... Herculano. Estou sabendo de você. E voltamos, o debate não parou no intervalo, não. Você não estava acompanhando aqui, mas agora já teremos a resposta do ministro e você acompanhará ao vivo aqui uma discordância aqui entre os nossos debatedores. Porque o cenário político nacional é o nosso destaque hoje. Recebemos aqui o ex-governador, ex-deputado federal e estadual e ex-vereador em Caxias do Sul, Germano Rigoto, e o ex-ministro dos governos Lula e Dilma, ex-deputado e vice-governador Miguel Rosseto. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Envie aí a sua pergunta. Já tenho uma aqui, inclusive, para trazer para os debatedores. Mas, primeiro, voltamos com a resposta do ministro. Eu conversava aqui com o Rigoto. A minha surpresa, inclusive, com a manifestação dele, democrata, que eu sei que é, e dos setores democráticos do partido do PMDB, que estão fora desse governo, inclusive. A sua observação tolerante, eu diria assim, em relação ao golpe parlamentar, midiático e jurídico no país. Os mandatos têm quatro anos, são datados exatamente para que os governos sejam avaliados. Fala prefeito, fala um governador, um presidente da república. Não havia nenhuma condição constitucional daquele congresso. Por uma maioria oportunista, tiraram a presidente eleita com 54 milhões de votos. O Brasil não vive um parlamentarismo. E o que se fez ali foi, claramente e anunciadamente, interromper um governo eleito pelo povo brasileiro, gostemos ou não. Um governo que foi impedido de governar, desde o início, por aqueles que não aceitaram o processo democrático. O PSDB e os setores do PMDB, Eduardo Cunha, todos os líderes, os dois grandes líderes do golpe, Eduardo Cunha e Aécio Neves, estão responsabilizados e criminalizados ou presos. Infelizmente, o Aécio Neves, de uma forma escandalosa, está solto e articulando as políticas contra o país e contra o povo brasileiro. Temer liderou este golpe com Padilha, com Jucá, abertamente assumidas. O golpista Temer vai em público no Brasil e fora do Brasil e diz que tiraram a Dilma porque ela não aceitou um programa Ponte para o Futuro, rasgando a votação popular. Isso é inaceitável. Os países têm que ter condições de aceitar a democracia e viver na democracia, as tensões da democracia. Por isso que esse processo anunciado em nome da democracia, em nome do combate à corrupção, é o contrário. Hoje, a população brasileira compreende a natureza e é por isso que os dois personagens políticos mais rejeitados pela sociedade brasileira é Michel Temer e Aécio Neves. É um governo contra os pobres. Tirar a Dilma era uma condição para esta agenda que o Brasil sofre. Tirar a Petrobras do pré-sal, afastar a Petrobras do pré-sal e abrir espaço para o capital estrangeiro, vender as terras nacionais aos interesses estrangeiros, proibir investimentos em educação e saúde reais, acabar com uma universidade pública, como hoje as universidades estão sob ameaça de fechamento. Os institutos federais têm recursos. Eu tenho que concluir, Igor. A brutal liquidação da CLT, desequilibrando as relações capital e trabalho, uma proposta inaceitável de desestruturação do direito previdenciário. Este é um governo, portanto, que vem com um programa contra o país, contra o povo. Um governo que envergonha o nosso país a nível internacional, um país isolado, interrompe um processo rico que o país vivia com as suas dificuldades de crescimento e de expansão. Esse governo aprofunda a recessão, aprofunda o desemprego, bloqueia os investimentos públicos, aumenta a taxa de juros real nesse país e é responsável por uma das maiores recessões desse país. E, ao mesmo tempo que faz isso, transfere dinheiro para os ricos, amplia os refinanciamentos, favorece os bancos como o Itaú recentemente, perdoa dívidas fiscais de uma forma escandalosa, fortalece a cultura de não pagamento de tributos pelos ricos desse país. Isso que nós estamos vivendo. Um país que hoje se desorganiza, se desestrutura, que agride os mais pobres, os trabalhadores, que é a classe média desse país. O Ceto, a diferença... Eu concluo numa frase. Eu discutei, tu me escuto. Mas, pelo amor de Deus, eu falei três minutos, você está falando sete? Não, não. Por favor. Não, Rigor. Nós vamos continuar um bom debate. Este governo, este golpe, tem um sentido político claro e por isso nós não podemos... Por isso que a democracia é tão bacana e exige tanto de nós. A diferença entre nós, Roceto, é que, na verdade, eu tenho uma posição muito clara dos equívocos do presidente Michel Temer, eu tenho debatido isso, política monetária, política cambial. Agora, a diferença entre nós é o seguinte, é que tu tens uma posição que simplesmente parece que os problemas do Brasil começaram a partir da saída da presidente Dilma. Isso não é verdade. E todo o telespectador que está nos assistindo sabe disso. Que nós tivemos um equívoco da presidente Dilma de simplesmente ter assumido posições durante uma campanha eleitoral, dizendo tudo o que a partir do momento que ela venceu a eleição, no dia seguinte mudou todo o seu discurso e todo o seu posicionamento. E o que aconteceu com a presidente Dilma? Independente de golpe ou de tentativa de golpe de Michel Temer, independente de quem estava com ele pensando e assumiu, independente. O que aconteceu com a presidente Dilma? Ela simplesmente perdeu força, perdeu credibilidade, não junto ao Congresso Nacional, junto à sociedade. Quer dizer, quando fala em rejeição ao atual presidente Temer, que é enorme, tu esquece de falar no qual era a rejeição à presidente Dilma. Então, eu estou aqui para discutir o governo Temer e para discutir as razões que levaram ao impeachment da presidente Dilma e os problemas que tem o governo Temer hoje. Então, eu não posso simplesmente fechar os olhos para uma realidade de equívocos que foram acontecendo durante o primeiro mandato da presidente Dilma e que determinaram uma situação de agravamento da crise econômica, com o país andando para trás, com o desemprego crescendo, com a presidente não tendo condições de cumprir aquilo que ela tinha assumido durante a campanha eleitoral e que levou... E isso justifica rasgar a condição brasileira? O que eu estou dizendo é que nós não tivemos este quadro que tu pinta como um quadro que tem a ver com o atual presidente da República e sua equipe, com todos os erros que o Temer pode cometer e sua equipe pode cometer. Se eu fosse o Temer, eu não teria escolhido os ministros que ele escolheu. Mas tu faria uma reforma trabalhista como ele fez? Tu faria uma reforma previdenciária? Eu te diria o seguinte, eu te diria o seguinte, eu te diria o seguinte, se eu posso não fazer a reforma trabalhista e a reforma previdenciária que o Temer está propondo, agora eu entendo que uma flexibilização da legislação trabalhista e que uma reforma da Previdência dentro de uma realidade, de um país que a população vive muito mais, a longevidade é muito maior, que um sistema previdenciário está falido e o próprio governo, desde o presidente Lula, disse que havia necessidade de mudar a Previdência, exatamente devido a essa nova realidade, então eu posso não fazer a reforma previdenciária do presidente Michel Temer e de sua equipe, eu posso não fazer a reforma trabalhista do presidente Michel Temer e da sua equipe, agora que há necessidade de flexibilização da legislação trabalhista, de modernização da legislação trabalhista e de mudança no sistema previdenciário na questão da idade, eu não tenho dúvida disso, nenhuma dúvida disso. Então, fechar os olhos para essa necessidade, Rosseto, é não reconhecer uma verdade que quem quer que assuma a presidência em 2018, vai ter que encaminhar. São dois temas que tu traz para o debate, tu me permite, um tema é o tema democrático da Dilma, governos, tu teve experiência no teu governo, tu foi governador, governos têm mandatos eleitos democraticamente porque é um ciclo de gestão, prefeitos, governadores, presidentes, oscilam em condições de maior apoio popular ou menor apoio popular, faz parte da tua experiência, inclusive, como governador. Isto não justifica, não justifica e não pode justificar a ruptura das regras democráticas, esse é um tema. E esta ruptura, ela colocou o país nessa situação. Recessão, portanto, interromper o combate à corrupção, uma pauta regressiva, uma pauta contra os pobres, contra o país, contra a soberania nacional, é disso que nós estamos tratando, ampliar a recessão. Eu não tenho nenhuma dúvida que foi grave e que nós, e que problemas importantes e que equívocos importantes se revelaram em 15. A política econômica, tanto que o Levi foi demitido no final de 2015. Óbvio que não funcionou. Agora, não falaram, Rigoto, do boicote ao governo, das pautas bombas, da articulação que encontraram o país que um líder do PMDB, Eduardo Cunha, operou a partir da Câmara, desestabilizando claramente o governo, impedindo o governo de operar dentro de uma situação internacional que tu sabe, distinta, difícil. Ora, o PMDB, que eu sei que tu não faz parte desse setor, mas Eduardo Cunha, Jucá, Temer, Padilha, operaram o golpe junto com o PSDB. Portanto, isso é gravíssimo. Este compromisso democrático nós devemos à sociedade brasileira e ao nosso povo. Nós não temos situações fáceis, nem aqui, nem no mundo. O que nós temos que reconhecer é que há uma agenda em escala mundial, há uma agenda em escala latino-americana que agride as democracias, que agride as conquistas populares, que introduz, porque não consegue, democraticamente, passar um programa regressivo de desconstituir direitos trabalhistas, como está sendo feito, de desconstituir direitos previdenciários. O Papa Francisco, que é a última frase, o Papa Francisco, na sua sabedoria, disse que só uma sociedade doente, ou governos doentes, obrigam os idosos a trabalharem mais quando a nossa juventude não consegue emprego. E é esta doença que está hoje neste governo, não eleito pelo povo brasileiro, que o conduz um programa não eleito pelo povo brasileiro e de um Congresso sem nenhuma legitimidade. A diferença entre nós... Só interrompendo vocês um minutinho, antes de sairmos dessa questão Dilma Temer, aí eu trago a intervenção de um telespectador aqui, o Mota de Pelotas, faz uma pergunta para o Miguel Rosseto, também é uma pergunta depois para o governador, mas é sobre outra questão mais adiante. Só para entender, Mota de Pelotas, só para entender, Miguel Rosseto, o país estava uma maravilha com a Dilma. Na minha opinião, a melhor coisa para ela, no meu entender, uma incompetente desde a Petrobras foi ter sido impeachment, pois assim parece que ela era uma maravilha. Em que país o senhor vivia? Dilma, eu estou ainda suprimindo algumas partes desrespeitosas, tá? Nunca, Dilma em seu segundo mandato foi a pior presidente que tivemos e esses dois formatos apresentados na reforma também são ruins. Quem aqui falou? Mota de Pelotas. Mota, eu não tenho nenhuma cor com o que tu diz, tá, Mota? Se tu acha, quer dizer, eu não acho, eu acho que o país está melhor, o país tinha grandes dificuldades, nós saímos de uma eleição, uma sociedade polarizada, nós entramos em 2015 numa situação muito difícil, um governo com minoria no Congresso, um Congresso fazendo de tudo para impedir que o nosso governo governasse, pautas bombas, políticas irresponsáveis, ampliação de gastos, todos nós acompanhamos isso. Uma candidatura do Aécio que em nenhum momento reconheceu o resultado da disputa, portanto, era um ambiente que nós compreendemos depois, que procurava exatamente isolar e proibir, impedir o governo da presidenta Dilma. Teve graves problemas e grandes dificuldades, sim. E que nós tentamos, obviamente, nessa circunstância, reorientar a política do nosso governo. Sempre preservamos as questões mais importantes do povo brasileiro, jamais reduzimos investimentos na área da saúde, na área da educação, nas políticas de moradia, nos programas sociais. Na crise, procuramos preservar e preservar os grandes interesses dos mais pobres desse país e buscando uma retomada de crescimento econômico, que é o que o país precisa. Hoje, o que nós acompanhamos nesse governo? Ampliação do déficit fiscal de uma forma brutal, ampliação da recessão econômica, ampliação do desemprego, corte dos investimentos públicos que comprometem universidades federais, institutos federais e destruição, inclusive, do parque industrial brasileiro. Portanto, nós não temos acordo. O que nós temos que pensar é uma saída desse momento do nosso país para o nosso Estado e recuperarmos uma agenda positiva de desenvolvimento com inclusão social para o nosso país? Eu acho que só a democracia resolve isso. O telespectador, o telespectador, ele tem razão. O meu amigo, Miguel Rosseto, ele parece que vive em outro país. Quer dizer, no fato que nós temos, ele fala em política econômica equivocada. A política econômica equivocada era a política econômica praticamente igual à do Levi, ministro... Sim, por isso que o Levi foi demitido. Ministro à presidente Dilma. Não, ele levou essa política econômica mais do que isso. Fracassou. Mais do que isso. A presidente Dilma disse, durante a campanha eleitoral, em uma divisão, como colocou 50%, praticamente, dividiu o eleitorado brasileiro entre dois candidatos. E a presidente Dilma disse que não faria nada do que o outro candidato estava propondo. Aí ela assume, e eu não vou discutir se teve falta-bomba, se teve isto ou teve aquilo. Eu vou analisar a ação da presidente Dilma a partir do momento que ganhou a eleição. E fez tudo diferente do que ela disse que faria quando candidata. Então, esta questão, a gente tem que lembrar, Rosseto, que tu tens uma realidade que ela não surgiu apenas porque o Eduardo Cunha, com a sua forma de agir, com os problemas do seu Eduardo Cunha, porque ele quis derrubar a presidente Dilma, porque havia vontade de Michel Temer de ser presidente da República. Não. Na verdade, nós tivemos um agravamento da crise econômica que não foi só pelas pautas bombas, foi pelos equívocos cometidos pelo governo de não fazer as correções que tinha que ter feito. E não fez porque tinha uma eleição e ficava mais fácil ganhar a eleição não fazendo as correções que tinha que fazer. E simplesmente ganhou a eleição em cima de não fazer essas correções e agravou a situação com aumentando o desemprego, com o PIB andando para trás, com a economia à deriva. Quer dizer, então, nós tivemos um quadro que eu não vou discutir o Eduardo Cunha, eu não vou discutir o Temer, eu não vou discutir os métodos de pessoas que não são os meus métodos. Agora, eu vou te dizer o seguinte, a presidente Dilma deixou a presidência da República porque a sociedade simplesmente se revoltou contra uma ação durante o seu período curto de governo no segundo mandato, que era totalmente contrário àquilo que ela tinha assumido durante a campanha eleitoral. E com uma situação de um país à deriva, a economia à deriva. Hoje, com todos os equívocos que se pode cometer a atual política econômica, tu nota, uma economia começando a ter um processo de recuperação, o emprego começando... Não, com relação ao que nós tínhamos, Rosseto. Com relação ao que nós tínhamos. Com todos os empregados? Não, mas quanto nós tínhamos quando deixou a Dilma, Rosseto? Onde tinha? Dez? Aumentou? Não, nós tínhamos no final do governo Dilma um crescimento absurdo do número de desempregados. Mas agora tu está tendo um processo de recuperação? Isso tu não consegue em cinco meses reverter uma situação? Tu não consegue em seis meses reverter uma situação com uma varinha de condão? Agora, eu quero dizer, Rosseto, eu não estou aqui para defender Michel Temer ou atacar Dilma. Eu estou aqui para discutir o que nós podemos ter daqui para frente. E daqui para frente nós teremos uma eleição em 2018 e que eu vejo um quadro muito, muito nebuloso, por falta de um rumo que se pode ter para o país e é uma discussão mais séria com relação às reformas estruturais e aquilo que o país efetivamente precisa. Perfeito. E é sobre esse cenário político, sobre reforma trabalhista, reforma da Previdência, que voltaremos no bloco seguinte com essas personalidades políticas aqui e suas opiniões. Não perca. Debate TVE já volta. E vamos para esse último bloco do Debate TVE dessa noite, que hoje recebe aqui no estúdio o ex-governador, ex-deputado federal e estadual e ex-vereador em Caxias do Sul, Germano Rigoto, e o ex-ministro dos governos Lula e Dilma, ex-deputado e vice-governador Miguel Rosseto. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo WhatsApp 984516352. Eu inicio esse bloco, então, para que a gente possa pincelar rapidamente. Nesse momento que a gente debate essa ordem de votação das reformas, que parte do governo considera a tramitação simultânea das medidas estruturais, veio do Ministério da Fazenda essa frase, não adianta discutir a reforma tributária antes da previdenciária. Eu gostaria que vocês opinassem a respeito dessa questão. Essa posição da reforma tributária, eu que lutei tanto pela reforma tributária, desde o governo Fernando Henrique, sempre a reforma tributária tem que ficar para depois. Na verdade, existe dentro do governo, na área econômica dos governos, isso aconteceu no Fernando Henrique, isso aconteceu no Lula, isso aconteceu na Dilma, isso acontece no Temer. Dentro das áreas econômicas, existe o medo de perder receita para estados e municípios, e o medo de perder o poder de mexer no sistema tributário. O sistema tributário que é esse caos, que é o sistema tributário brasileiro, e falta coragem, decisão política que passa pelo Presidente da República para fazer uma reforma dessas andar. Não dá para acreditar que o Congresso Nacional, sem uma República presidencialista como o Brasil, e eu queria que ter tempo para discutir parlamentarismo, eu acho que nós vamos ter que caminhar para o parlamentarismo, eu ouço o presidente Temer falar em implantar parlamentarismo agora. O parlamentarismo com esse sistema partidário, com 28 bancadas, 28 líderes na Câmara Federal, não tem como ter parlamentarismo, nós vamos ter que caminhar para o parlamentarismo, mas depois de mudar o sistema partidário, o sistema eleitoral, fazer uma reforma política para valer. Só aí você pode pensar em parlamentarismo. Mas vamos lá, o parlamentarismo evitaria isso que você está dizendo, a questão de que um governo perde condições de governar, e você tem a possibilidade de manter o chefe de Estado e mudar o gabinete de ministros e o próprio primeiro-ministro, sem trauma, sem trauma. Então, eu sou totalmente favorável ao parlamentarismo, mas não vamos avançar em parlamentarismo com esse sistema partidário e com esse sistema eleitoral. Então, a reforma tributária é um exemplo de uma reforma que ela tem sido adiada e sempre colocada para depois, mas por quê? Porque dentro dos governos existe o conservadorismo, o corporativismo e a má vontade para não perder o poder de cobrar, de criar tributos, de aumentar alíquotas e de fazer aquilo que os governos têm feito. Quer dizer, em vez de melhorar, tem complicado mais o sistema tributário. É a prioridade, a aprovação da reforma da Previdência no momento. A reforma da Previdência não passa. No meu modo de ver, a reforma da Previdência, dentro deste Congresso Nacional e dentro desta bagunça que virou o Congresso Nacional, esse toma-lá-da-cá que nós temos no Congresso Nacional, não tem como avançar numa reforma da Previdência. E quando eu digo reforma da Previdência, é diferente do que pensa o Rosseto. Eu acho que, no mínimo, na questão da idade, nós teríamos que avançar, porque o Brasil mudou tremendamente ao longo desses últimos 20, 30 anos. Então, você tem que ter algum avanço na questão previdenciária. Agora, não acredito que esse Congresso Nacional dê as respostas que poderia dar em reformas como essa, tanto a tributária, como a previdenciária, como a reforma política. Por isso, sou totalmente a favor de uma constituinte revisora exclusiva, independente do Congresso, para o telespectador que, às vezes, tem dúvida do que é isso. Pessoas eleitas, independente do Congresso Nacional, para, no prazo de um ano, um ano, fazer essas reformas e vão para casa e não podem concorrer em próximas eleições. Então, são pessoas desvinculadas do Congresso Nacional para fazer essas reformas. Sou totalmente favorável a uma constituinte revisora exclusiva. Ministro. Não, esse governo não quer fazer uma reforma da Previdência, é uma reforma fiscal. O objetivo é retirar o orçamento dos mais pobres, dos que ganham o salário mínimo, dos aposentados rurais, dos aposentados urbanos, das mulheres, as grandes atingidas por essa proposta. Não é uma reforma da Previdência, é uma reforma fiscal. Tira dinheiro dos mais pobres e joga dinheiro para o rentismo, para os bancos, mantendo essa orgia. Primeiro, é preciso que fique claro, o que ameaça a Previdência Social nesse país não são os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. O que ameaça a Previdência Social e o que ameaça o país é a recessão econômica, é o desemprego e a sonegação. É evidente que nós temos que permanentemente debatermos e atualizamos as nossas agendas, todas elas. Nós precisamos ter tempo, maturidade, como nós fizemos no nosso governo, em que eu liderei uma comissão com representação parlamentar dos aposentados, dos trabalhadores, pensando e atualizando o sistema previdenciário público, obrigatório, que garanta um nível de renda digno para todos os brasileiros e brasileiras. Esse é um sistema previdenciário que nós temos que defender e sustentar. O que este governo quer é acabar com o sistema previdenciário público, migrar para um sistema previdenciário privado, esses que não dão certo, tipo um Chile. Portanto, nós temos todas as razões para lutarmos e combatermos e derrotarmos esta proposta, que não é uma proposta de reforma previdenciária, é uma proposta que acaba com a Previdência e é uma proposta fiscal. O que nós temos que colocar no lugar, eu acho isso muito importante, é um outro conjunto de agendas. O país precisa voltar a crescer. O país precisa voltar a crescer com inclusão social, como nós fizemos ao longo das últimas décadas, e quem nos acompanha sabe, mais empregos, mais inclusão social, melhor distribuição de renda, programas que assegurem qualidade de vida para a imensa maioria do povo gaúcho brasileiro, setores mais pobres, para a classe média, que hoje tem mais acesso à universidade, à escola técnica, à casa, médicos perto dos nossos bairros, cidades e vilas. Este é o projeto que o golpe interrompeu. O que Michel Temer representa é um outro projeto de país, com mais exclusão, com mais concentração, um projeto que hoje liquida a capacidade de financiamento dos estados e dos municípios. Portanto, nós precisamos retomar esta grande agenda de desenvolvimento para o país. O golpe não foi contra a Dilma, o golpe foi contra o povo brasileiro. E esta agenda antipopular, antinacional, para mim, é a absoluta expressão da qualidade deste processo político que Michel Temer, que PMDB, que PSDB, que PP, lideram a nível nacional e a mesma coligação que lidera a agenda de desmonte no estado do Rio Grande do Sul. Exemplo disso é esta TVE. Nós estamos aqui hoje debatendo abertamente no espaço público. E, por isso, a TVE deve continuar existindo. Nós somos contra o fechamento dessa instituição, como somos contra o fechamento da FEE, da Fundação Zobotânia, instituições importantes para o Rio Grande. As grandes pautas do Rio Grande não estão aqui. As grandes pautas do Rio Grande estão lá. E o Rigoto sabe da lei Candir, que nós temos que buscar aquilo que o estado do Rio Grande do Sul é um credor. Nós temos que revisar uma reforma tributária do ponto de vista de melhorar a distribuição de renda e fazer com que, definitivamente, os mais ricos paguem impostos nesse país. Nós possamos alterar uma estrutura tributária regressiva. Esta é a agenda de futuro para o nosso país. Esta é a minha discordância do Rosseto. O Rosseto, na verdade, ele mostra uma agenda para o país, mas uma agenda que, quando nós tivemos aí muito tempo para implantar essa agenda, muito pouco disto aconteceu. Quer dizer, nós tivemos o rentismo, nós tivemos os bancos ganhando como nunca ganharam na vida. Nunca ganharam na vida. Olha, eu era o maior crítico à questão da política monetária que fazia com que quem ganhasse dinheiro nesse Brasil é quem tinha aplicação no sistema financeiro e, principalmente, o grande lucro dos bancos. Isso aconteceu ao longo desses últimos anos. Não é agora que isso está acontecendo. Segundo, aí o Rosseto diz o seguinte, olha, estão sufocando os estados e municípios. Por favor, por favor. Nós passamos tanto tempo denunciando que o governo federal tinha que revisar aquela federalização da dívida e que tinha que mudar o indexador da dívida que estava errada, que nós pagávamos, pagávamos. Eu, como governador, paguei perto de 2 bilhões de reais por ano sem poder fazer um real de nova dívida, porque a lei de responsabilidade fiscal não me permitia que eu fizesse um real de nova dívida. 2 bilhões de dívida do passado, dizendo que estava errado porque a dívida eu pagava e o estoque da dívida estava crescendo sem fazer nova dívida e simplesmente o governo federal não fazia nada para mudar. Só um pouquinho. Agora tu tens uma situação que, pelo menos, tu vislumbra a possibilidade. Primeiro, teve um perdão para os estados. O Rio Grande do Sul ficou quantos meses? Eu não fiquei um mês sem pagar dívida. Quantos meses o Rio Grande do Sul ficou sem pagar dívida? E agora a possibilidade, inclusive, de três anos para frente não pagar dívida. Ah, mas vai pagar lá no futuro? Não seria injusto, a Dilma reduziu os juros e mudou o indexador. Não, não, o indexador foi no final de governo, Rosseto. Como final de governo? Eu passei... No primeiro ano do governo da presidenta Dilma? Rosseto, eu passei quatro anos... Vocês interromperam o governo. Eu passei quatro anos, Rosseto, denunciando o indexador. Quatro anos mostrando o equívoco. Quatro anos mostrando que os estados estavam sendo saqueados pelo governo federal. E simplesmente nada mudou. E no final do governo teve o início de uma discussão de mudança de indexador, mas que agora... Que final de que governo? No final do primeiro mandato da presidente Dilma. Isso. Não foi? Foi no final do primeiro mandato da presidente Dilma. Quer dizer, e este processo andou agora. Então, eu não quero defender Temer, eu não quero atacar Dilma, mas é o que eu vejo, Rosseto. Estou apenas colocando um projeto de governo que muita coisa do que você está dizendo, enquanto tu fala no rentismo, no ganho do capital. Isto eu vi ao longo desses anos e denunciei ao longo desses anos uma política monetária e cambial equivocada. Um processo de desindustrialização do país que vai nos custar muito caro. Porque esse processo de desindustrialização veio ao longo desses anos. Então, nós estamos com balança comercial superavitária, mas exportando o quê? Comodos de agrícola e comodos de mineral. E a indústria indo pelas caronas. Então, isso não surgiu agora? Vou interromper, porque nosso programa, infelizmente, está se encaminhando para o final. E nesses minutos finais, eu gostaria da opinião de vocês, me unindo à pergunta de um telespectador, o Luciano Feltrin, de Porto Alegre, sobre o cenário político em 2018, especialmente sobre investimentos e planejamentos, inclusive aqui no governo do Estado. Por favor, começamos então com o Rosseto. Então, nós esperamos que 2018 seja garantido um ambiente democrático, regras democráticas, onde a sociedade brasileira possa reocupar um papel protagonista, escolher o futuro desse Brasil, do Rio Grande, sairmos dessa situação de absoluta estagnação do Estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje não tem governo. O Palácio do Peratini é um palácio deserto, não há iniciativa política. E as iniciativas que são feitas são ruins, são erradas. O Rio Grande do Sul é um Estado sem expectativa, sem esperança. E um Estado sem esperança é um Estado sem futuro. Nós estamos abrindo esse debate, vamos apresentar um grande projeto para o nosso Estado e dialogar com todos os setores que têm um compromisso com essa recuperação do desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. E estamos fazendo isso a nível nacional. Nós precisamos recuperar a democracia, recuperar esse grande ambiente de solidariedade, de igualdade, de superação de desigualdades sociais e regionais e recolocar o Brasil e o Rio Grande numa rota de desenvolvimento, uma rota de soberania, uma rota de respeito ao nosso povo. Isto o golpe interrompeu. Michel Temer representa este retrocesso e toda a sua equipe e seu programa de governo. Nós temos que derrotar essa política, como nós vamos ter que mudar essa política aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Há uma enorme capacidade do povo gaúcho, sua capacidade de trabalho, sua visão, sua inteligência em todo o nosso Estado e os municípios. Nós vamos estimular que, a partir deste diálogo forte, nós possamos recuperar, reposicionarmos o Estado numa agenda forte de crescimento, de desenvolvimento. Eliminarmos essa agenda de destruição, valorizarmos os nossos servidores, uma boa escola pública, um sistema de segurança eficiente, um sistema de saúde que é a obrigação intransferível de um governador e de um governo. Bom, se me permite, Líria, eu quero dizer o seguinte, eu tenho uma posição diferente do Rosseto. O Rosseto, ele olha e só vê positivo nos seus governos. E no que não é governo do Rosseto, não existe nada de positivo. O Rio Grande do Sul, nada está acontecendo de positivo. Quer dizer, o governo está com uma dificuldade, que herdou essa dificuldade, não é uma dificuldade que surgiu no atual governo, como o Temer, com todos os erros do Temer, herdou essa situação que ele está vivendo, mas o Rosseto só olha para o passado dos seus governos e o que não é seu governo, nada presta, nada serve. Eu tenho uma posição diferente. Eu, por exemplo, tenho um respeito muito grande pelas coisas positivas que aconteceram nos governos do PT. Eu acredito que houve avanços, na área social, avanços incríveis. Tenho um respeito incrível e tenho uma posição muito clara, que você tem que aproveitar aquilo que é importante que seja aproveitado e que está dando certo, que você tem que ter prosseguimento e, ao mesmo tempo, mudar o que tem que ser mudado. Então, uma eleição como a do ano que vem vai permitir que, tanto em nível federal como em nível estadual, você faça uma análise do que está acontecendo, do que tem que mudar e quem são as alternativas para essa mudança. O que eu vejo é esse processo de radicalização, que não faz bem para o Brasil e não faz bem para o Estado, pode levar a uma situação de nós não conseguirmos encontrar o caminho que precisamos encontrar para ter um país que se desenvolva mais, que gere mais emprego e renda e que tenha mais igualdade. Eu não tenho dúvida que não é a posição radical que vai levar a isso. Muito bem. Nosso tempo encerrou, mas eu preciso fazer uma pergunta que eu também quero saber, que o Alfredo Kaffer, de São Leopoldo, pergunta aos dois, só vai dar tempo de responder sim ou não. Miguel e Rigoto, almejam disputar algum cargo em 2018? Olha, eu quero dizer o seguinte, eu já começo, o Rosseto parece que é candidatíssimo ao governo do Estado, eu tenho lido isso. Sim ou não? Eu não tenho ideia de ser candidato em 2018. Eu posso ser candidato, sim, a partir de uma discussão do meu partido, dos nossos apoiadores, dos nossos aliados. Lilian, e quero dizer o seguinte, interpretar o mal uma posição, hoje eu vi o presidente do meu partido dizendo que tem que mudar a sigla de PMDB para PMDB, não é mudar a sigla, tem que mudar a forma de agir. Um partido que ao longo desse tempo não conseguiu construir uma candidatura à presidência da República, tendo o tamanho do PMDB. Eu, o dia disse, olha, vou lutar pela candidatura própria, me colocar como pré-candidato à presidência. Isso não existe, isso não existe. Muito bem. Eu quero dar um abraço ao nosso espectador de São Leopoldo lá. Tá certo, nosso tempo encerrou, agradecemos muito, muita honra recebê-los aqui e também aos telespectadores. A seguir tem o Jornal da Cultura. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri